Vai a merda! Você que disse.. Foi você que disse... Vai tomar no f.. Repete essa porra! Repete essa porra! Repete essa porra! Você não disse que Ludmila se fodeu por causa disso não? Eu não vou tolerar isso. Foi você que falou. Eu não vou tolerar isso. Mas você disse ou não? Retira essa merda! Você disse que Ludmila se fodeu por causa da doação ou não? Retira essa merda! Retira essa merda! Eu tô falando sério! Retira essa merda! Retira essa merda! Retira essa merda! Retira essa merda aí. Retira essa merda aí. Retira essa merda aí. Retira essa merda aí! Você entende? Retira essa merda. Retirar o quê? Eu não entendi o que você tá dizendo. Eu vou dar na... Cara, eu não entendi. Eu não entendi essa porra. O quê? Retirar o quê? Eu não entendi. Retira essa porra. Só um minutinho, galera. Retira essa porra. Eu não entendi. Só um minutinho. Ele nem... Retira. Eu não entendi o que você tá dizendo. Não foi você que disse que Ludmilla se fodeu? Tira a mão de mim. Não foi você que disse que Ludmilla se fodeu ou não? Não, ele não pode falar isso na minha frente. Você não vai falar isso na minha cara, não. Mas não foi você que disse... Você não vai falar isso na minha cara. Você que me disse que Ludmilla se fudeu porque dou dinheiro pra você ou não? Vai tomar no cu! Você disse isso ou não? Vai tomar no cu! O quê? Eu sou homem, eu não admito falar isso na minha frente. Mas você disse isso pra mim ou não? Eu não admito você falar isso na minha frente. Isso o quê? Eu não entendi o que você tava dizendo. Você não disse que Ludmilla se fudeu porque dou dinheiro pra você ou não? Você não disse isso ou não? Vá a merda, Renato. Mas você não falou isso? Vá a merda, você é um sofista filho de uma puta! Mas calma. Filho da puta! Você concorda? Sofista de merda! Você entende? Sofista de merda! O quê? Você é um sofista de merda! Você não tem moral! Não, velho! O quê? Não precisa, cara! Ele me te respeitou, rapaz! Mas você falou isso mesmo! Que a Ludmilla se ferrou! Você acabou de dizer isso? Não! Eu tô falando que se a afirmação dele... Não! Eu falei que se a afirmação dele é essa, significa isso! Ele foi lá e reafirmou! Vem cá! Calma aí! Quem entrega o IP que se apetece? Se fode ou não se fode? Eu escutei o que você falou! Eu entendi a mesma coisa! Não tô puxando de sardinha, não! Mas você falou que a Ludmilla se fudeu! E quem doou o IP que se apetece? Quem doou o IP que se apetece? Quem doou o IP que se apetece? Então eu vou mudar de assunto. Eu vou mudar de assunto.